Qual a melhor combinação para um ringneck azul? Esse é o conteúdo desse vídeo, vem comigo e solta a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Gil Pisque, falo aqui da cidade de Serra, no Espírito Santo, aqui do nosso sítio reserva. Ringneck azul, uma das aves que mais me pedem, uma das aves que mais tem procura hoje é o ringneck azul, principalmente macho pet. Todos os dias eu recebo mensagem no YouTube, no Instagram. Gil, eu quero um filhote de ringneck. Já sei, né? Que cor que você quer? Eu quero um azul. Macho? É. Pet? Sim. Pois bem, além de ser uma ave, a ave que mais caiu no gosto, assim, do brasileiro mesmo, por conta dos pet influencers, tem alguns ringnecks azuis na internet. No TikTok, por exemplo, tem o Mingau, que está com quase um milhão de seguidores. Tem no TikTok, no Instagram, ele tem mais de 200 mil seguidores, quase 300. E tem outros também, ringnecks azuis, que são pet influencers. E aí isso causa nas pessoas o desejo de também ter um. Ok. Só que aqui, todo mundo sabe que a minha pegada é mais comercial, é mais rentabilidade. Primeiro, lógico, o amor pelos animais em geral, incluindo as aves, e também a parte de retorno. E o ringneck azul, ele é uma ótima ave para você ter um bom retorno. O ringneck azul, ele é muito flexível para você fazer acasalamentos. É uma ave bem versátil, a palavra mais correta. Bem versátil para você fazer acasalamentos. Você pode tanto fazer com violeta, com violeta duplo fator, com cobalto, com malva, com cinza, com azul mesmo. Enfim, é uma ave muito versátil. Desde o verde até um esmeralda, enfim. O que você colocar com azul vai dar certo. É lógico, tem acasalamentos mais assertivos. E sempre também, em um acasalamento, você deve procurar um objetivo. Eu quero fazer ave de tal valor ou eu quero fazer tal ave. Isso vai fazer com que você foque mais, fique mais direcionado no acasalamento que você vai fazer. Porque, ah Gil, eu quero fazer um acasalamento com azul. O que eu vou colocar? Tem muita opção. De acordo aonde você quer chegar, de acordo com a sua condição financeira, ou de acordo com o nicho de mercado que você tem ou que você quer atingir. Ah, eu quero umas aves mais comuns, pet e tal. Você coloca com azul, você coloca com verde, verde portador de azul, você coloca com cobalto, com malva. Ah não, eu quero um acasalamento melhor, mas que vai me dar a ave um pouco melhor de valor, de preço. Aí você coloca ou com malva ou com violeta duplo fator. Violeta duplo fator não é tão fácil de achar. Você pode colocar com violeta também, que vai dar azul e vai dar violeta. Se você colocar com violeta duplo fator, só vai sair violeta. É muito bom. Não é tão fácil assim, de achar um violeta duplo fator. Ok? Então é isso. O azul, além de ser uma ótima ave para ser um pet influencer, assim como nós temos hoje várias aves, eu citei um, que é daqui do Espírito Santo, inclusive, de uma grande amiga, mas tem vários outros, vários e vários outros pet influencers azuis, que fica realmente muito bonito. Não só o azul. Inclusive, ultimamente eu tenho dito, olha, muita gente procurando só o azul para pet influencer, procure colocar outras espécies, outras cores, porque daqui a pouco está cheio de pet influencer azul. Não é o foco do vídeo, o nosso foco é qual o acasalamento que você deve fazer com o ringneck azul. De acordo com o que você almeja, de acordo com o que você procura, é que você vai fazer esse acasalamento. Quero um acasalamento mais básico para vender a ave pet. Cinza, cinza turquesa, azul, azul turquesa, verde, verde portando azul e por aí vai. Quero uma ave melhorada um pouquinho, coloca com violeta, por exemplo, ou com malva. Quero um pouco melhor, você pode colocar com a linha Opalino, com a linha Clare Tail. Arlequim Dominante é uma ótima opção também. Arlequim Dominante duplo fator, você vai tirar só Arlequim Dominante. Está vendo como que ele é muito versátil? O que você colocar com azul vai dar certo. É de acordo com o que você quer de retorno e de acordo com o que você quer ou tem para investir. Certo? É investimento. O retorno é referente ao investimento que você fez. Combinado? Ficamos aqui com mais esse vídeo para você, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu, com certeza ele está começando, aquele amigo que está começando, com certeza vai ser muito útil esse vídeo para ele. Se não deixou o like ainda, clica ali, não custa nada, né? Isso tem fortalecido muito a nossa rede social. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso também tem nos ajudado demais. Ok? Ficamos aqui com mais esse vídeo para você, espero que tenham gostado. Comente aqui embaixo qual é o conteúdo que você gostaria que eu fizesse para você. Ok? Vou fazer um conteúdo para você, principalmente referente a esses acasalamentos. Fico aqui e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.